Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garage. No vídeo de hoje eu vou dar início a montar o cenário, a baixar aí alguns temas para um joguinho de plataforma, porque teve muitas mudanças no jogo de plataforma, muitas facilidades. E eu vou adicionando aqui no vídeo para vocês irem acompanhando. Primeiramente, eu vou entrar no site do ene.ne. Vou deixar o link também na descrição. Aqui em Assets, você consegue escolher o tipo de trabalho que você vai desenvolver. No meu caso, aqui, como vai ser plataforma, eu vou escrever aqui, plataforma. Aí, agora ele pesquisou. Digitei plataforma. Aí tem vários exemplos aqui de itens que você pode juntar, inclusive juntar. Você faz download de um deles, inclusive você pode pegar e ir combinando esses exemplos que ele tem aqui. Eu gostei muito de um que é esse aqui, do Pixel Art. Já usei ele uma vez, vou usar ele de novo. Então, cliquei aqui. Ele dá uma demonstração dos itens que ele tem. Então, é bacana que dá para preencher bem o cenário. Você olha por aqui, você sabe os itens que tem e dá para você desenhar. Olha que bacaninha que dá para montar aí o cenário, criando aí árvores, etc. Eu gostei desse aqui. Vou fazer o download dele. Lembrando que a maioria aqui é gratuita. Ele só pede para você colocar na descrição aí do seu jogo, colocar os créditos de onde foi a arte. E, se possível, você fazer também uma doação. Vou clicar aqui e vou salvar dentro aqui da pasta documentos. Vou pegar aqui o gdevelop 2023. Eu estou aqui com o arquivinho. Vou apertar o botão direito sobre ele e vou extrair aqui. No Windows funciona da mesma forma. Eu extraí. Agora consigo ter um preview também igual do site. Eu tenho aqui a parte do fundo, os itens. Olha que legal. E é bom você colocar na visualização do Windows que deixa você ver a imagem. E pelo nome aqui, às vezes, você não vai conseguir compreender muito bem. Olha que bacaninha. Tem todos os itens para a gente trabalhar, inclusive, dá até para usar o texto usando esses desenhos aqui também. Vida. Tem até a vida aqui também. Chavinha para passar de fase, por exemplo, se você quiser isso. Eu abri a portinha. Voltando aqui. Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Ah, ele tem um pacote para o Construct Tree, que é bacana também. Outra ferramenta de desenvolvimento. Vou colocar a parte do player. Então, tem aqui os personagens. E tenho a parte do fundo do background, que você ainda pode incrementar mais um pouquinho. Então, já dei uma olhadinha aqui nos itens que eu tenho. Vou agora voltar lá para o GDevelop. E vou começar a importar. Vou colocar aqui agora. Vou abrir lá no cantinho do menu. Aqui eu vou nas opções de fase. Dou dois cliques. Abrir aqui a minha fase. Agora eu vou começar a puxar os meus objetos. Vou clicar aqui embaixo em adicionar um novo objeto. Olha como que é fácil. Primeiro eu vou adicionar o cenário. Vou pegar aqui, Tiled Sprite. É para mexer com fundo. Cliquei. Ele vai perguntar o nome desse Sprite. Eu vou colocar chão. Vou escolher o arquivo. Josefile. Vou clicar aqui para escolher. E vou lá na pastinha. Eu comecei a salvar os meus itens. Pego aqui, Tiles. E aqui, olha, eu tenho todos os desenhinhos. Eu vou escolher aqui já um chão só para a gente começar a montar. Tem branquinho. Nossa, tem vários. Vou procurar um aqui que seja bem bacaninha para a gente colocar. Aqui, olha. Achei, olha. Tem um que tem a bordinha, tem um sem a bordinha. Vou pegar o que está sem a bordinha. Só tem a parte de cima. O 0022 aqui no meu caso. Vou colocar em abrir. Ele vai dar uma alerta falando para você que vai importar para o seu projeto. Você dá o OK. Eu posso redimensionar ele já com pisco. Então, eu vou editar ele aqui com pisco e vou redimensionar ele. É muito fácil. Você clica aqui em resize. Está aqui 18. Vou colocar 32 por 32. Vou marcar essa caixinha aqui, olha. As duas caixinhas eu deixo marcado. E aperto o botão resize. Depois eu salvo. Prontinho, olha. Apliquei. Vou habilitar a grade. Show máscara e show grid. Vou pegar o chão, olha. Posso pegar ele aqui, colocar no projeto, clico em cima dele, arrasto e já comecei a fazer o chãozinho. Olha que bacaninha que está ficando. Então, agora eu vou pegar o outro lado que tem o acabamento do chão. Então, vou adicionar aqui, olha. De novo. Só que agora eu não preciso ser tile display porque eu não vou precisar ficar arrastando para ele ir ampliando. Vou pegar como se fosse um sprite. Vou chamar aqui, olha. Chão. Underline. Lateral. Vou adicionar aqui a animação para ele. Vou pegar aqui. Clicar no sinalzinho de mais. E procurar lá embaixo esse desenho. Olha, aqui tem vários, olha. Continuando descendo. Estava lá no 20 e poucos, olha lá. 22. Esse aqui, olha, é do lado direito. O 23. E o 21. Vou pegar o 23. Vou abrir aqui. Vou confirmar. Vou dar o aplicar. Vou pegar e editar esse chão aqui. Ó, edite objeto. Porque eu esqueci de aumentar o tamanho dele. Então, vou clicar aqui no Piskel. Para editar ele com o Piskel. Clico no Resize. 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 32. Deixo marcado as duas opções. E clico aqui em Resize para ele aumentar. Não pode esquecer de salvar. Clico em Salvar. Salvou. Esse aqui, então, é o lado direito. Vou adicionar uma nova animação. Ele é diferente um pouquinho do outro. Porque aí, como eu estou trabalhando com animação, eu posso usar o mesmo objeto, mas escolher cada hora como que ele vai se comportar. Vou adicionar aqui, então, o Sprite. Vou lá no 22. Cadê lá? Tá indo 20. 22. 21. É o do outro lado. O ideal é você adicionar todos eles já no seu projeto para ficar mais fácil. Então, vou mostrando aqui passo a passo, só para vocês irem entendendo. Vou dar o OK. Vou editar com o Piskel de novo. Vou mudar o tamanho dele, ó. 32. Se você quiser, você pode usar outros aplicativos e faz isso em lote. Pode aumentar todos de uma vez só. Tem lá mais um desenho. Vou aproveitar e puxar mais uma animação. E eu acho que é a parte de cima. Dá aqui adicionar. Fiz aqui. Vou pegar o chão. Coloquei aqui. Aldir, mas está diferente aqui. Está errado. Vamos resolver isso. A gente clica nele. E aqui do lado tem a animação. Aí eu vou girando a rodinha do mouse. Clico aqui dentro. Giro a rodinha do mouse. Mudou a animação. Olha lá. Animação 1. É isso aqui. Supondo que eu colocasse um desse aqui, ó. Clicasse nele. E fosse para outra animação. Olha que legal, ó. 1, 2. Aquela animação que ele tem, ó. Fechadinho do lado. Olha que bacaninha que vai ficando. Vou adicionar só uma terrinha agora. Vou usar o Tire Sprite. Porque a terra, eu quero esticar ela. Quando você não quer esticar, você usa o Sprite. Então, vou pegar aqui. Então, vou deixar assim, ó. Vou colocar um acabamento ali na outra parte, ó. Como se fosse. Agora eu preciso pegar um desse aqui, que tenha só a parte lateral. Vou fazer meio atrapalhadinho aqui agora. Só. Ctrl C e Ctrl V você pode usar também. Vou fazer aqui meio atrapalhadinho. Depois eu vou pedir para alguém desenhar um cenário para mim. E vocês vão descobrir depois quem vai ser essa pessoa. Vou colocar aqui outra, ó. Agora aqui está invertido. Aí eu venho aqui na animação, ó. E troca a animação. Pronto. Já fiz aqui um pedacinho do meu cenário. Uma coisa muito importante é o comportamento dessa parte aqui, ó. Essa aqui não tem tanto problema. Mas essa aqui, ó. Esses itens aqui, eu tenho que mexer no comportamento deles. Como que eu faço? Vou clicar lá no chão, nos três pontinhos. Editar os behaviors, que é o comportamento. E vou adicionar um comportamento aqui no meio, ó. E o comportamento dele é uma plataforma para ele segurar o personagem. Você pode falar que tipo de plataforma que é. Se é uma escada, né? Que você vai estar passando por ela, tá? Ou uma plataforma de pulo, que você pula, passa por ela. E plataforma normal. Tem as opções também aqui, ó. De você, quando pular, né? Encostar nela e conseguir agarrar. Então, se você quiser essa opção, você pode deixar por aqui também. Apliquei. Vou arrumar agora o chão lateral também, senão o personagem vai cair. Então, eu vou editar aqui o behavior. Vou adicionar também o comportamento de plataforma nele. Pronto. Os dois já estão com o comportamento. Esse aqui também pertence ao chão lateral. Terra não precisa. Agora, vamos adicionar lá o personagem. ADD objeto. O personagem é um sprite. Vou colocar o nome dele de player. Tente sempre nomear direitinho os seus personagens. Ou então, jogador, tanto faz. Tente nomear direitinho o seu personagem para você não ficar perdido depois. Adicionar animação. Vou adicionar o sprite. E agora, eu vou procurar aqui, ó. Caracteres. Vamos ver aqui quem vai ser o meu personagem. Deixa eu ver aqui. Quem vai ser o meu personagem? O amarelinho, o verdinho, o vermelhinho, o azulzinho. O meu velhinho é bonitinho, né? Então, vamos pegar o vermelhinho aqui, ó. Número 5, ele está com a perninha aberta. E o número 4, ele está com a perninha fechada. O que é o meu? Um alienzinho. Vamos pegar esse alien aqui, ó. E vou pôr o nome dele, coitado. Vamos pôr o nome dele daqui a pouco. Está aqui a animaçãozinha dele, ó. Vou editar ele com pisco. Vou aumentar o tamanhinho dele também, ó. Vou redimensionar ele. Ó, passo ele para 32 também. Embora, se ele ficar com 24, ficar um pouquinho menor que o cenário, talvez seja interessante. Eu vou deixar o 24, vou cancelar aqui e vou olhar como vai ficar ele. Vou adicionar uma nova, um novo sprite aqui na mesma animação que é para ele quando ele estiver andando. Tem aqui, ó, ele com a perninha abertinha, ó. Então, eu posso fazer assim até. Quer ver, ó? Vou deixar assim o zero para ele paradinho. Depois eu posso ficar, criar uma outra animaçãozinha aqui com o olhinho mexendo para um lado, para o outro, ele balançando. Dá para a gente fazer isso e eu vou fazer dele andando. Eu vou adicionar aqui uma nova animação. Vou pegar lá o meu sprite. Vamos lá, cadê ele? Aqui, ó. Ele com a perninha abertinha. Ok. Vou adicionar o outro. Ele com a perninha fechadinha. Ok. Ok. Pronto. Agora eu marco aqui, ó, o loop, para ele ficar com a animação. Eu clico em preview. Olha lá como é que ele fica, ó. Ele está um pouquinho desesperado, ó. Está andando muito rapidinho. Então, você mexe aqui, ó, na velocidade, ó. Para ele ficar mais devagarzinho, para ficar mais bacaninho, ó. Ele é um player ou um boss? Não, ele não é inimigo. Não, ele não é inimigo. Como é que parece? Ah, depende do jogo. Aqui vai ser nosso amigo. Bem, já arrumei a animação dele. Então, ele é animação 1 e animação 0. Vou aplicar. Vou clicar nele e vou editar agora o comportamento dele. Qual que é o comportamento dele? Ele é, ó, um jogador de plataforma, ó. Aqui eu posso mexer na gravidade, mexer na velocidade dele. Tem o tutorial aqui na internet, ó. Tem o tutorialzinho, inclusive, com esses mesmos bloquinhos. Então, você pode seguir também o tutorial. Tem aqui a opção dele grudar na plataforma. Ele pode grudar também nas escadas, se você quiser. Aí você vai testando e vai mexendo aqui nessa parte aqui. Vou dar um aplicar. Agora eu arrasto o jogador e ponho ele aqui no cenário. Parece que ele está flutuando, mas é porque é o ponto dele de inserção. Então, como o tamanho dele é menorzinho e ele insere pelo cantinho esquerdo superior, ele ficou assim, ó, meio zoadinho. Vamos clicar no preview e ver como que ficou. Pronto, está aqui, ó. O personagem está aqui e deu game over. Por que deu game over? Porque a gente colocou aqui no evento para poder ir lá para o game over. Então, deixa eu tirar esse evento aqui, ó. Na verdade, vou comentar. Apertando a letra D, você deixa tudo comentado, como se fosse na programação. Deixa o riscadinho. Vou apertar o preview de novo. Olha lá, está lá o personagemzinho, ó. Está quietinho lá. Chega o mouse para cá. Agora, já está andando. Ó. Nossa, ele pula para caramba. Olha a altura do pulo dele. Olha que bacaninha. Então, aqui a gente já fez a animação. Quer dizer, a gente já fez a parte de movimentação e colocamos o chão para funcionar. Agora, eu vou arrumar só para ele animar quando ele está andando. E aí, eu vou parar esse vídeo para, no próximo vídeo, colocar os inimigos e mostrar como que está ficando o cenário. Vou dar aqui um x, apertar aqui um x. Vem aqui na adicionar um evento, ó. ADD é evento. Qual que é a condição? A minha condição é que quando o jogador, vou apertar aqui um jogador, ó. Ele estiver, ó, andando, ó, se movendo. Quando o jogador estiver movendo, eu não preciso inverter, porque o inverter é quando ele não estiver se movendo. Quando ele estiver se movendo, o que ele vai fazer, ó? O jogador está se movendo. Agora, vou falar para ele trocar a roupinha dele, ó. Jogador. Vou girar aqui, ó. Mudar a animação dele, ó. Qual que é a animação que eu quero? Eu quero a animação 1 e a animação dele andando. Dou um OK. No cantinho aqui, o botão de OK. E agora, eu tenho que fazer uma condição, ó, uma nova condição, que é quando o jogador estiver parado. Ó. Vamos falar aqui, ó. Ele está só tocando no chão, ó. Ou você pode ver também que ele não está se movendo. Também funciona. Mas eu vou colocar aqui, ó. Quando o jogador estiver tocando no chão, dou um OK. Vou pegar aqui, ó, copiar essa ação. Vou colar ela. Só que vai ser zero. Vou mudar aqui, ó, para zero. Que é a animação dele paradinho. E adicionar uma nova condição aqui junto, ó. Que é essa aqui, ó. Copiar. Vou lá, ó. Que é quando ele não estiver movendo. Dou dois cliques. Ó, aqui, ó. Invertei a condição. Quando ele estiver parado no chão e não estiver se movendo, ele muda para aquela animaçãozinha lá, aquele paradinho. Então, vou apertar o preview. Olha lá, ele está paradinho, ó. Agora eu vou começar a mexer, ó. A perninha dele balançando, ó. Olha que belezinha. Olha. Olha que doido. Agora vai cair, que vai morrer. Sumiu. Acabou. Vai ter que editar agora outras regras para poder o jogo acabar. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixem aí suas dúvidas. Assim que possível, eu vou responder. Daqui a pouquinho, eu coloco aqui para vocês como está ficando o meu cenário. Um abraço e até o próximo experimento de garagem.